Quando eu subi no Monte Fuji, isso aqui é uma foto, quando eu consegui subir até aqui, mas ainda faltava muito para chegar lá em cima, isso aqui é uma foto, mas é 1986 essa foto. Ó, o Monte Fuji, essa aqui é minha ex-cunhada, ela estava comigo, é, tempo que passa, 1986, faz muito, estava eu e ela aqui, é que ela estava de braço dado comigo, estava frio, ela é japonesa, ela não é, não é brasileira não, ela é japonesa. Então o Monte Fuji, aí eu subi com ela, até aqui só, não consegui mais não, faltou ar.